Por compreender a importância da campanha do Outubro Rosa, a LFTV trouxe aqui hoje Carla Sola, presidente do Instituto Você Mulher, para falar sobre o apoio e a importância deste tipo de campanha. Carla, seja bem-vinda. Fala pra gente as ações que serão realizadas neste mês de outubro em prol do Outubro Rosa. Obrigada, Júlia. Obrigada pela oportunidade. Bem, nós somos uma instituição que apoia as mulheres e vulnerabilidade social. Nada melhor do que num momento desse, num período tão importante, nós estarmos participando dessa campanha para estimular as mulheres a se prevenirem, a prevenir a sua saúde, cuidar para evitar ou descobrir a tempo um câncer de útero, um câncer de mama ou qualquer outro tipo de doença que possa prejudicar a sua saúde de forma mais séria. A LFTV está ao lado do Instituto Você Mulher e de outros parceiros e fala pra gente as ações que serão feitas na quinta-feira e nos próximos sábados. Olha, Júlia, a gente está com uma programação maravilhosa. Nós tivemos uma campanha no sábado passado, um evento, e nós teremos agora, no dia 10, na Escola Roselânia, em Stinga, um evento muito bacana, com profissionais de saúde, sorteio de brindes, lanche integrativo para os participantes. Teremos também, no dia 19, que será um sábado, no Atacadão dos Pisos, um evento similar. Nós teremos uma feirinha para apoiar a autonomia da mulher, mulheres que vão estar expondo seus produtos, e também profissionais de saúde. E finalizando, no dia 26, na Barraca da Gávea, nós teremos a caminhada com o pessoal da Andréa Maestre, da academia, eles sairão do Buraco da Velha e vão parar na Barraca da Gávea, onde teremos aula de Zumba, profissionais para atividades de alongamento, um lanche integrativo também. E, nesse momento, a gente vai estar finalizando o recebimento de perucas, bonés, chapéus, turbantes, que serão doados a Meninas do Lenço, que é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana, doando esse material para mulheres de hospitais públicos, que não têm condição de se cuidar, ter um pouco mais de autoestima, utilizando esses acessórios na luta contra o câncer, né? E quem pode participar desses eventos? É aberto ao público? Toda a sociedade. Inclusive, eu quero convidar você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo. É muito importante. Abraça essa causa. São muitas mulheres que ainda morrem vítimas do câncer de mama, do colo de útero. E se a gente não participar, se a gente não se unir, essa situação termina se agravando, porque muitas têm vergonha de falar. Então, é importantíssimo. Os eventos são abertos ao público e todos vocês estão convidados. O convite de Carla está feito. A gente chama você aí de casa para apoiar também essa causa, que é o Outubro Rosa.